Vai, vai, vai sozinha, vai sozinha Vai sozinha Vai sozinha Baixar aqui, sim, bom Bravo, bravo, bravo Vila zona central, a colo, a colo 2, a colo Vida a kele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Corti Contigo A gente vai se lhe tocar aqui e estes botão de trânsito a ir pra lá em casa. A gente vai se lhe tocar aqui. Apari o botão que você vai se lhe derrera. Apari o botão que você vai se lhe derrera. Acha. Vai ir lá. Basta o botão. Aproco. Vai lá, arrasta, o botão a arraste e o botão que você vai se lhe derrera. Não, não vai arraste. Entra a raça. Larra, para o botão. Vai se lhe derrera. Ei. Aparcei o botão a arraste. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?